Olá, boa noite. Começamos esta edição do Jornal da Cultura com uma pergunta. Você, telespectador que vive do trabalho e preza a honestidade, consegue imaginar uma coisa dessas? Vereadores com salários de mais de 10 mil reais continuavam recebendo Bolsa Família e tentavam esconder isso do governo. Passa de mil o número desses espertinhos. Você vai ver ainda nesta edição de sábado do Jornal da Cultura. Internet ajuda a organizar as finanças domésticas, que pode até sobrar algum no final do mês. Apague a luz e reduz o tempo no chuveiro. A energia elétrica vai levar uma boa parte de seu salário. Aniversário? Tem gente trocando os bifês pela festinha em casa. Revelados novos casos de espionagem eletrônica dos Estados Unidos no Brasil. Divididos, gregos vão às urnas para decidir o futuro do país. Copa América, a estrela de Messi não brilha e o Chile leva a taça. Sabe aquela frase, tem sobrado mês para o tamanho do meu salário? Ela é rotineira para muita gente. Mas calma, agora você pode recorrer à ajuda da internet para organizar as finanças e ver se sobra algum no final do mês. Eu gasto mais do que eu ganho, com certeza. Está difícil fazer o dinheiro render? A carteira aparece muitas vezes assim. Pois é, a situação está complicada, essa aqui é a minha. Mas existem algumas manobras financeiras muito interessantes para fazer com que você saia do vermelho e ainda consiga pagar todas as suas contas no fim do mês. O aplicativo Guia Bolso pode ser uma saída. Ele organiza todos os seus gastos automaticamente, linkando, por exemplo, todas as contas correntes, sem você ter que inserir absolutamente nada. E mostra exatamente de que maneira e com o que você está tendo mais despesas. Para aqueles que não conseguem de jeito nenhum entrar na linha, o próprio aplicativo sugere uma equação. A forma um pouco de pensar é 50, 15, 35. Então a gente recomenda que as pessoas gastem 50% do seu salário, da sua renda, em gastos fixos, como moradia, educação, saúde, transporte. 15% do salário deveria ser dedicado ou a pagar dívidas caras. E o último, 35%, é gastos de estilo de vida. Então, coisas mais de lazer. E esse zelo com os gastos exagerados parece que começa a ser uma preocupação. Qual a dica que você daria para as pessoas que não conseguem de jeito nenhum se organizar para economizar um pouquinho ou simplesmente pagar as dívidas? Saber da prioridade no que de fato é essencial. Eu sou daquela caixias que faz planilha financeira. E aí, o marido, o namorado, como é que fica? O marido fica bravo pra caramba. Ô mulher que gasta, vamos parar. Para de comprar isso aí, você não precisa comprar. Larga a mão. E hoje a conta de luz ficou mais cara para consumidores da capital paulista e outras 23 cidades do estado. Esse é o segundo reajuste do ano sofrido pelos clientes da Eletropaul. Dona Neuza comprou este aquecedor elétrico no ano passado e passou um inverno quentinha. Só que quando veio a conta de luz, 20% mais cara, ela gelou. Por isso, neste inverno, a aposentada ligou o aparelho uma única vez. Estava gelado. Parecia que subia um gelado assim de baixo, sabe? Aí nós ligamos um pouquinho pra aquecer. Mas foi só uma vez mesmo. O aquecedor elétrico puxa mesmo muita energia. Equivale ao consumo de 60 lâmpadas fluorescentes. Ele ligado por apenas uma hora todos os dias durante um mês, vai aumentar a conta de luz em 10 reais. Dona Neuza também aprendeu outras maneiras de economizar a energia em casa. A aposentada descobriu como passar a roupa sem usar o ferro. Você bate ela primeiro, sacode, coloca no cabine e põe no varal. Aí ela seca e eu não passo. Mesmo mudando todos os hábitos, a conta de luz continua subindo. Há um ano, ela gastava em média 80 reais. Agora, não desembolsa menos de 160. De janeiro a maio deste ano, a conta de luz subiu em média quase 42% em todo o Brasil. Em São Paulo, o aumento chega a 70%. E hoje, a energia ficou ainda mais cara para os moradores da capital e de 23 cidades paulistas. A ANEL autorizou um reajuste de 17% para consumidores residenciais e de 11,73% para a indústria. Este técnico do Laboratório de Equipamentos Elétricos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, lembra que os tributos encarecem o valor da tarifa de energia. O imposto é um parcelo importante. Por exemplo, a conta que tem, vamos supor, 100 reais de energia, o imposto é em torno de 40 reais. É alto, eu acho que deveria baixar. Dona Neuza concorda. O reajuste feito a partir de hoje a pegou de surpresa. Nossa, para quanto faz essa conta? Olha, economizar é mesmo uma regra que vale para a família inteira. Com tudo tão caro, é preciso improvisar até mesmo na festinha de aniversário das crianças. Em 15 anos trabalhando com bufês infantis, Renato nunca passou por um período tão crítico. Desde março, o movimento por aqui caiu quase pela metade. Uma festa com muitos brinquedos, bebidas e comida à vontade não sai por menos de 5 mil reais. E nem reduzindo a margem de lucro, ele está conseguindo atrair novos clientes. Eles alegam, tipo, não sei se eu vou estar empregado ainda, as despesas são mais altas, aumentaram vários tipos de consumo. Então, esse dinheiro que ia ser disponibilizado para uma festa, que seria um extra, hoje eu vou deslocar ele para um outro tipo de conta que acabou aparecendo. A queda no movimento dos bufês trouxe de volta um velho hábito das famílias brasileiras. Fazer as festinhas infantis em casa e prepará-las com as próprias mãos. Assim foi a festa de três anos do Max. Uma tia trouxe os docinhos, a avó fez a carne louca, gasto mesmo só com os salgadinhos que foram encomendados e os enfeites comprados na 25 de março com o tema preferido do aniversariante. E na hora da arrumação, todo mundo entra na dança. Nem o vovô escapou dessa. Cada um faz um prato, faz um doce, traz uma bebida. Realmente vale a pena, eu acho que é mais gostoso essa brincadeira. Então é um momento ainda que você vai relembrar mais ainda o passado. Fala, nossa, isso aqui tem gostinho de antigamente. Depois de tanta bagunça, comes e bebes, resta saber do dono da festa o que ele achou. Tá feliz? Tô. Você lembra em quem votou nas últimas eleições municipais, principalmente de 2008 pra cá? Pois tente se lembrar, porque o seu candidato pode ser um dos 1.700 que continuaram recebendo Bolsa Família mesmo depois de eleitos. Os números são do Ministério do Desenvolvimento Social. Desde 2008, 1.700 políticos eleitos para câmaras municipais esconderam o fato de que recebiam Bolsa Família e passaram a acumular esse benefício com o salário de vereador. Descobertos pelo Ministério Público, eles estão sendo processados por estelionato e terão de devolver o dinheiro. Em alguns casos, vereadores de municípios de porte médio, que ganham mais de R$ 10 mil por mês só de salários, sem contar as mordomias, continuaram recebendo Bolsa Família. Novas revelações sobre a espionagem do serviço secreto dos Estados Unidos no Brasil, incluindo a presidente Dilma Rousseff, ministros e diplomatas brasileiros, foram feitas neste sábado pelo site Wikileaks. Os dados apurados pelo Wikileaks foram divulgados pela publicação online The Intercept e mostram que, além da presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro da Fazenda António Palocci e outros órgãos ligados ao comando da economia brasileira foram os principais alvos da espionagem. Os telefones de embaixadores do Brasil em capitais europeias e nos Estados Unidos também foram grampeados. Nem mesmo o telefone via satélite instalado no avião presidencial de Dilma Rousseff escapou da bisbilhotagem. Em 2013, após a revelação de que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, na sigla em inglês, havia espionado integrantes do governo brasileiro, explodiu uma crise diplomática entre os dois países. Na época, os Estados Unidos pediram desculpas oficialmente, alegando que se tratava de uma preocupação com temas políticos e o combate ao terrorismo. Agora, fica suspeita de que o objetivo da espionagem passa também pelos temas econômicos, já que o Ministério da Fazenda e o Banco Central também sofreram espionagem eletrônica. Antes da viagem a Washington nesta semana, onde se encontrou com o presidente Barack Obama, a presidente Dilma Rousseff declarou que aqueles episódios eram coisas do passado. Agora, as novas revelações deixam claro que não são. Em instante, gente, cuidado com o WhatsApp. O que para uns pode ser brincadeira, tem gente que leva a sério. E mais, pressionados pelo desemprego e a escassez de alimentos gregos vão às urnas para decidir sobre o futuro do país. E mais, pressionados pelo desemprego e a escassez de alimentos.